Olá pastor, dá um olá aí, pra sua esposa ver depois. Olá, estamos a caminho de? Nagano, Matsumoto. Matsumoto, estado de Nagano. Olha só, hoje a gente tá passando. A neve. Olha o rio congelado. Olha, e aqui começa a virar demais também, viu? Não, olha aí pra fora. Olha aqui, ó. Um, dois, dois. Não, olha aqui, ó. Fala, oi, é só Amanda. Fala, é só Amanda. É só Amanda. Não tá tirando foto, tá filmando. Dá um olá, Johnny. Passou Ricardo, passora Vivian. E eu tenho o que tiver. Ela veio aqui. As crianças. Ela tem que colocar, é, negócio, pra proteger, né? É, aquela, é pra não ter... Pra não cair, avalanche. É. Porque, como tem casa aqui embaixo, eles fazem isso daí pra evitar mesmo. Dá uma cachoeirinha ali. Olha lá, faz a casa, tá aumentando a neve, ó. Tá aumentando. Olha só o prato de neve. Meu Deus. Aí, aqui você já não consegue mais ver nem o estambô ou nada mais, ó. Tá tudo de posto da América. Fala português, Ricardo. Você não consegue nem o estambô ou nada mais ver. Você falou o quê? Estambô. Estambô é o quê? Tambô é esse, é esse terreno aqui, onde eles plantam arroz, né? A plantação de arroz, né? Ah, tá, a plantação. Quando fala, a plantação, na verdade, é rataque, né? Rataque, a plantação. Rataque é a plantação. Aí, tambô é esse pedaço de terra que eles plantam o arroz, né? Próprio pra plantar arroz. Ó, mamãe, tá vendo esse tambô, dá pra escrever, é, é, tambô de, ó. A plantação de arroz, agora? Ó, mamãe, mamãe, tá vendo esse tambô? Não. Tem filmado em japonês aí. Então, esse tambô aí, dá pra escrever, é, tá de kanji, também assim, ó. Tá chicago, não é?